O produtor Edmilson Pegorini veio participar do terceiro encontro Centro-Sul Feijão e Milho. Dia de campo promovido pelo Polo de Pesquisa e Inovação de Pato Branco do IDR Paraná. Em debate, a cultura do feijão. Quem cultiva vem sempre em busca de informações. A gente aprende coisas novas, né? Isso aí é pesquisado, né? Então faz bem para nós agricultores. Duas cultivares lançadas com características distintas. Estamos a cultivar IPR Águia, que é uma cultivar do grupo comercial Carioca, de ciclo médio, mais ou menos 90 dias da emergência até a colheita. É uma cultivar que tem como principal diferencial a tecnologia estoque. Em dezembro do ano passado, aqui no sudoeste, em Pato Branco, nós lançamos a cultivar IPR Cardeal, que é um feijão do tipo do grupo especial, a gente chama de DRK, Dark Head Kidney, que é um feijão pensando principalmente para o mercado externo. Sistemas de produção e o manejo biológico de pragas, doenças e plantas daninhas no cultivo de feijão. Mas no processo do feijão, nós temos uma preocupação muito grande aqui, enquanto agrônomo, enquanto pessoal técnico, no sentido de estar trabalhando a rotação de culturas. Porque nós estamos percebendo na região o aparecimento de doenças que não eram tão comuns de aparecer. Exatamente por quê? Porque o pessoal não está tomando esse cuidado, né? E isso faz com que, além de você ter uma produtividade menor, você vai estar gastando muito mais para produzir. Então, é isso que nós estamos trabalhando um pouco, no sentido de estar trazendo quais são os cuidados que você tem e também quais são os controles alternativos e estar trabalhando com alguns biológicos, por exemplo, porque o feijão é aquilo que vai no prato de todo mundo. O mercado de exportação para feijões brasileiros é uma alternativa rentável para os produtores. No caso do feijão vermelho, como um exemplo, comparando com o feijão preto e carioca, o valor é maior, né? E tem a possibilidade de exportação. Então, você tem um leque maior de compradores. O produtor precisa planejar a safra, a área a ser cultivada, para poder fazer uma colheita mecanizada do seu feijão. Isso faz parte da engenharia agrícola, para diminuir as perdas na hora da colheita. Máquina e de algumas adaptações expositivas que tem no mercado para adequar a máquina, para reduzir perdas, né? E algumas questões sobre a atitude do operador, mesmo no momento da colheita, que pode estar interferindo nessa redução das perdas na colheita, que hoje, para o feijão, é bastante coisa quando a gente compara, por exemplo, com a soja. A área experimental apresenta, na prática, o que foi a teoria. A gente tem que ter palestras, porque as palestras são importantes para trazer essas informações mais macro, né? Mas, no dia a dia, o agricultor quer saber, olha, como é que é isso, como é que foi o controle, e essa doença, e tudo mais, né? Então, é importante ter a par de campo, e é isso, eu acho que é o diferencial.